Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo notícias, homilias e outros assuntos católicos. Então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. O Papa Francisco entrega o prêmio Paulo VI ao presidente da Itália. Na segunda-feira, dia 29 de maio, na festa de São Paulo VI, o Papa Francisco entregou o prêmio internacional Paulo VI ao presidente da República Italiana. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu na Sala Clementina, do Vaticano. Em seu discurso, Francisco lembrou a importância de Paulo VI durante o Conselho Vaticano II, o qual, entre outros assuntos, enfatizou a importância dos leigos na vida da Igreja. O Papa continuou seu discurso explicando que, para Paulo VI, uma das ocupações mais importantes dos leigos é a política. A forma mais alta de caridade, que se traduz com a palavra serviço. Francisco recordou uma afirmação de São Paulo VI sobre as autoridades públicas. Todos os que detêm o poder devem considerar-se como servos de seus compatriotas, com o desinteresse e a integridade condizente com seu alto cargo. Em seguida, o Papa falou sobre a dificuldade em servir os outros e sobre a advertência de Nosso Senhor. Aquele que quer tornar-se grande, torna-se o servidor de todos. A entrega do prêmio ao presidente italiano é uma ocasião para celebrar o valor da dignidade do serviço, explicou o Papa Francisco. Se dirigindo pessoalmente ao presidente, o Papa recordou como o chefe de Estado renunciou à aposentadoria para começar um novo mandato presidencial a serviço da nação italiana. Contudo, o serviço só é completo quando acompanhado de responsabilidade. Para Francisco, a responsabilidade é a capacidade de oferecer respostas conforme o compromisso assumido. Se dirigindo mais uma vez ao presidente italiano, o Papa explicou que muitas vezes, através de seu exemplo e das palavras, recordou esta atitude de responsabilidade. O Papa terminou seu discurso agradecendo a oportunidade de entregar o prêmio, fazendo-se assim um instrumento de gratidão em nome de todos os que veem o presidente como um professor, mas, sobretudo, uma testemunha de serviço e responsabilidade coerente e cortês. Meus irmãos, muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.